Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2020, nossa Master League aqui no Cruzeiro Bom, seguinte mano, episódio passado conseguimos a nossa primeira vitória na Série B Depois de uma rodada que a gente estreou perdendo, né mano, no campeonato, perdendo por vitória E depois foi lá e meteu 3 no Náutico, fora de casa, tamo bem, 2 gols do Gustagol A torcida ficou ansiosaça com o Gustagol jogando bola E é o seguinte mano, episódio passado eu fiz algumas perguntas e eu postei lá no meu Instagram Então se você não me segue no Instagram é importante você me seguir lá Porque lá é onde eu faço as votações das contratações, arroba Brasil Nando Leque Se puder seguir lá ajuda a nós, fechou? E é o seguinte, vamos lá pras negociações de hoje E hoje a gente tem a terceira e a quarta rodada da Série B Primeiro jogo contra a Chape e o segundo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, uai Então tem dois jogos, tem dois jogos Um dentro de casa, outro fora E aí as negociações como é que tá? Temos muita coisa pra fazer no Cruzeiro como sempre, né mano? Eu tenho que mexer nos treinos aqui hoje Eu vou deixar pra mexer no depois Porque eu tenho que mexer nas negociações rapidão Antes que eu esqueça Ó, é o seguinte Primeiro, vamos lá definir as nossas As vendas que a gente ainda não definiu, tá? O Vinícius Popó tá vendido O Alexandre Jesus tá vendido E o Ivan Angulo também já está vendido Jonathan Roberts tá vendido Pedro Bicalho recebeu uma proposta do Atlético de 1 milhão de reais Mas no momento ele ganha um salário de 400 mil No momento eu não vou Será que eu vendo, mano? Eu não tava querendo vender tanto esses jogadores jovens Mas se eu não vender eles, eu vou vender quem, né? Não tem como, cara Eu acho que eu vou vender, rapaziada Eu vou tentar pedir um pouquinho mais de grana Esse Pedro Bicalho E vamos ver o que os caras vão oferecer Vou pedir um milhão Vai, eu vou pedir a taxa Se quiser pagar a taxa de decisão, leva o moleque Se não, deixa o moleque aí Vamos lá Guilherme Liberato também já está vendido O Edilson Aqui que tá A primeira dúvida Eu postei no meu Instagram na madrugada lá Postei, rapaziada, e aí? O Corinthians quer trocar o Edilson pelo Carlos Augusto Lá atrás esquerdo E aí, no episódio passado Marcelo Hermes Que é o reserva do Diogo Barbosa Jogou muita bola Jogou muita bola E aí eu fiquei na dúvida Putz, será que eu vou precisar do Carlos Augusto agora? Porque eu tô com o Marcelo Hermes e o Diogo Barbosa Já pro lado esquerdo E se eu vender o Edilson Eu vou precisar correr atrás do lateral direito E aí? E a molecada no meu Instagram Votou pra eu, sim Pra mim trocar o Edilson pelo Carlos Augusto Então eu vou fazer essa troca Porque vocês pediram O Carlos Augusto tem um baita potencial pro futuro Pelo menos eu acho Não sei, pode ser que tenha Pode ser que não tenha Vamos tentar Tá ligado? Dar esse Mano, eu vou arriscar Eu vou arriscar trocar o lateral direito O Edilson pelo lateral esquerdo O Carlos Augusto O Edilson, eu sei que ele disse que queria ficar no Cruzeiro Pra ajudar e tal Mas era um jogador, cara De 36 anos 33, cara E tá meio que caindo o over Olha lá como é que tá Em queda livre o over E o Carlos Augusto tem subida Então a molecada falando Não, pode trocar o Edilson pelo Carlos Augusto Sim O Edilson jogou duas partidas Não gostei Muito lento Não aguenta mais marcar Tá ligado? Chuta bem de fora da área Mas não dá mais pro Cachaça continuar aqui Então, rapaziada Molecada pediu Vocês pediram E eu vou trocar sim O Edilson pelo Carlos Augusto Trocamos de jogador Ainda sobrou um pouco mais de salário No meio da temporada também Entendeu? Então é nóis O resto das negociações que tava faltando João Lucas tá vendido O Matheus Pereira também está vendido E aí A opção do Cacá Mais uma vez eu fiquei em dúvida Porque a maioria da molecada Falou que eu posso vender sim No vídeo do YouTube Molecada Não, vende e traz o Dedé logo Então é isso que eu vou fazer, rapaziada Eu sei que muita gente gosta do Cacá Um pouco não gosta Vou acabar vendendo O Penharol quer comprar ele Depois se eu ver que ele tá evoluindo Eu vou lá e compro de volta Não tem problema nenhum Mas é que o momento do Cruzeiro A gente precisa sacrificar algumas coisas, né? E o Cacá vai ser um desses 6 milhões de reais tá tranquilo Dá pra pagar o salário do Dedé Então é isso que eu vou fazer, mano Cacá está vendido Vocês pediram Vocês mandam nessa bagaça de canal E eu fiz isso, entendeu? Edu também tá vendido Então, se você fazer as contas aqui A gente tem 1, 2, 3 zagueiros Só no elenco agora Porque a gente vendeu o Cacá E vendeu o Edu Só que eles só saem no meio da temporada É bom sempre lembrar isso E agora o que eu vou fazer? Aí, já que eu vendi o Cacá E vendi o Edu Eu posso fechar com o Dedé E o Delos Santos Que são dois bons zagueiros Na minha opinião É um upgrade de zagueiro, mano O Delos Santos não é mais novo Já tá com 28 anos 27 E o Dedé já tá com 31 Eu troquei dois moleques Por dois mais experientes Mas, pô No momento do Cruzeiro Eu preciso de experiência Eu expliquei isso pra vocês E vocês concordaram Então, mano Vou sim fechar com Será que dá pra fechar com os dois já? O salário do Delos Santos é 4 milhões E o do Dedé é 6 Ah, dá sim Dá pra fechar com os dois, mano Então, fechou Vamos fechar primeiro com o Dedé E... Vambora Dedé Ave Maria Chegou o brabo Tá aí o Dedé, moleque Pena que ele só chega no meio da temporada Vai ficar até o meio da temporada fora, né? E aí o Delos Santos Também vamos fechar É isso Ah, não tem como Vou ter que esperar o Delos Santos, mano Vou ter que esperar que ele sobrou Falta 100 mil reais Pra eu pagar o salário dele Então vou ter que esperar um pouquinho Pra fechar com o Delos Santos É uma pena O Dedé podia chegar agora Já que ele tá sem clube, né, mano? Tá sem clube Não tava inscrito em lugar nenhum Poderia chegar Mas enfim Bora pro jogo do episódio Contra a Chapê Terror Então, Dedé está de volta no Cruzeiro E, claro Contratamos também Carlos Augusto A nossa zaga tá fortalecendo, mano E falta pouco pra contratar o Delos Santos Só vender mais alguém que a gente consegue Entendeu? Vamos lá Vamos montar o time aqui Então, o time do jogo passado Jogou muito bem Com essa formação aqui Jadson no meio Esse volante tá evoluindo Esse moleque Escreve o que eu tô falando Vai ser um dos melhores volantes aqui Da Master League Vai ter muito time grande Querendo comprar esse Jadson da gente Moleque desarma todo mundo, mano O cara é muito rápido Baixinho, pequenininho Mas é chato Ele gruda no pé dos atacantes E não larga Homem é bom E, ó Everton, Felipe Marloni Aqui do lado direito Que falta a titularidade Tá ligado? Eu já testei o Maurício O Maurício não foi bem É... Testei o Wellington O Wellington até que foi melhorzinho Acho que até que eu vou Com o Wellington hoje No lugar do Maurício Vou colocar o Maurício ali no banco Lógico Colocar, né Pra ficar ponto pra entrar E Gustago Ganhou a vaga Não tem como eu tirar o Gustago Do time Já que o Marcelo Moreno Não fez nenhum gol E o Gustago Entrou e fez dois, né Então, Marcelo Moreno Vai pro banco aí, meu querido Desculpa aí, mas Você vai ter que entrar no banco Fechou? É... Vangulo Vitória aqui dentro do nosso estádio Então vamos Só depende da gente Gustago Que veio inspirado Marloni também já fez o primeiro gol dele Nossos reforços Tá dando certo Marloni já fez um William Bigode Eita bichinha William Bigode também fez um E o Gustago E o Gustago já fez dois Então os reforços Tem dado certo Ó o Diogo Barbosa aí Tendo a oportunidade Mais uma hoje Ó o Elton Brigou de cabeça Bigode Olha o passe do Bigode Primeiro chance Ó o Jados Vamos ver se o moleque chuta bem, né Começamos bem Começamos bem o jogo Só que tá chovendo muito hoje aqui Quanto a Chapecoense, irmão Ó a bola tentativa nas costas do Jean Vou precisar correr atrás do lateral direito, hein, mano Urgentemente Já comenta aqui embaixo Quem que pode ser o nosso lateral direito Tem que ser um cara barato Quem sabe De preferência um cara novo Que seja uma promessa Ó o Marlonão Rabiscando Tá bem o Marlon Tá solto, 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 hein Esse passe bigodão Olha o bigodão Passa pro Marloni Meu Deus O goleiro da Chape Fez um milagre, cara Nossa, mano Ah não, cara Eu só toquei no quadrado O goleiro conseguiu fazer defesa Pressão, pressão Essa bola Calma Everton Felipe Fiz a jogada pro Gustagol A jogada tá funcionando Essa é a jogada Trazer pro meio E cruzar essa bola Pra quem vem entrando na área Uma hora o Gustagol Uma hora o Marloni Uma hora o bigode Tá dando certo Duas jogadas iguais Quase Saiu o gol Não pode tá perdendo o gol assim, né, mano Quem não faz lembra É, moleque, cara Acabou o primeiro tempo 0 a 0 Nós tá com uma posse de bola Absurda aqui Mas não conseguimos, mano Demos três chutes a gol Mas aquele gol perdido Eu tenho me decepcionado um pouco Eu tenho me decepcionado um pouco, rapaziada Eu espero muito desse cara Acho ele um bom jogador Mas eu tenho me decepcionado um pouco Ele tem demorado pra render um pouco Vou colocar o Junior Urso ali como Meia de ligação Quem sabe dá uma Movimentação melhor ali Não sei, né Talvez possa parecer um pouco Retranqueiro Essa minha substituição Tirar um meio atacante Pra colocar um Segundo volante Mas é um segundo volante Que chega na área Que sabe fazer gol Que é o Junior Urso, né Então bora Vamos ver o que que vira Junior Urso, boa Cortou bonito Passou bonito Olha essa bola Bigodeira, bigodeira Tentei a cavadinha A jogada Tem dado certo aqui no Cruzeiro É essa Calma Só que eu tenho que tentar outras Também às vezes, né, mano Senão eu fico forçando muito Em um tipo de jogada Mas Que a zaga deles Tá me oferecendo essa jogada toda hora E ultrapassagem do Gustavo Cavadinha pra área Pra ele tentar pegar Vamos lá 58 minutos Chapecoense só toca É irritante De jogar contra Porque eles estão tocando Eles ficam tocando bola, mano Tá ligado? Parece que esse cara do online Quer que o jogo acaba Fica tocando bola pra trás e pra frente Pra trás e pra frente Pera Ui O toque do Gustavo Não foi legal O bigodeira desarmou Calma Vai bigodeira Segurou Passa no Marlona E joga que tem o Gustavo Lá dentro O cruzamento O Gustavo não subiu Ficou plantado Com uma anta no chão Com uma árvore Não entendi porquê Mas vamos lá O jogo que segue 65 minutos Precisava de mais uma chance de gol, mano Tivemos duas chances Não aproveitamos O cara passou o jogo Barbosa Ai, ai, ai Lá vem Olha a Chape Alan Tá com a era dominada Boa, Marlão Marlão Sempre um Marlão Vou falar pra você, hein Esse cara não decepciona Que bola Que bola Tá belinha Vai, pra frente Isso Júnior Urso Entrou bem o Júnior Urso Bola na direita Vai, Gustavo Ah, Gustavo Aí você mosca, cara Meu Deus do céu Tá faltando um golzinho aqui Será que vai ter o Vou ter que colocar o Marcelo Moreno Pra jogar Boa roubada de bola Gustavo Bigode Vamos, bigode Vai, coloca o bigode Pra correr o passe Pro bigode Ganhou de todo mundo A cavadinha Pra defesa do goleiro Velho Será que eu tinha que Batir do rasteiro, cara Merda, mano Errei o gol com o bigodeiro Eu vou trocar Vou tirar o O Marloni Deu uma cansada Cara, eu vou tirar o Marloni Será que eu vou colocar o Marcelo Moreno E aí eu trago o William Aqui pro lado esquerdo E coloco o Marcelo Moreno Como centroavante Também vou jogar com dois Centroavante ali no ataque Bora pra cima Vou meter Vou meter o time pra frente Espero que eu não perca Porque eu já Bom, vamos ver Marloni tá cansadaço Tava rendendo um pouco hoje Vamos fazer a troca Bora Tem bola pra nós cruzar em Júnior Urso Capricha Levantadinha pro Gustagol De cabeça O forte do Gustagol Ninguém A gente não esconde de ninguém Todo mundo sabe O homem é bom de testa O homem é bom de resvalada De chifre na bola Ó Ah, mano Quase, quase Boa, Gustagol Vambora Vai dar tempo Vai dar tempo De nós ganhar esse bagulho aqui ainda Boa, bola Ó Gustagol tá com ela Eita, bixiga Foi falta no Gustagol Em Juizão Júnior Urso Vem com ela dominada Olha a jogada Bom passe O William Ajeitou Ah, mano Perdi na velocidade Pro Zagro O William Não tem mais velocidade Olha o Jadson Ganhou De fora da área Na perna direita Pra defesa do Godric Esse moleque é muito bom Eu tô falando Tô zoando não Joga muito Bigode Bola no Júnior Urso Vai Bom toque Ó, Jadson Tá com ela Cavadinha pro Júnior Urso Jogando muito Tem que acompanhar mais Marcelo Moreno Ai, cara Dupla de Dupla de meio de campo Júnior Urso e Jadson Tá legal de jogar, hein Tá legal de jogar Boa Bateu na canela do William ali O William tá ajudando muito na marcação também Faltam poucos minutos pra acabar Mete o pé daí, ô Isso Isso Vamos, Gustago Boa, Gustago Ganhou Marcelo Moreno Essa tabelinha Gustago E Marcelo Moreno Olha a dupla de ataque Chegou Marcelo Moreno Não, cara Não O toque era pra dentro da área Não pra fora Jumento Ah, mano Vambora Ainda dá tempo Quem sabe Gustago Tá legal? Ué, mano Por que o toque tem pra trás? Eu vou trocar esse controle aqui, mano Ai, cara Zero a zero, rapaziada Mas não jogou bem, mano Só que aquela Muito perca de gol Tá ligado? Perdemos muito gol Fazer o quê? Faz parte do Do jogo, né É, eu falei que não ia ser fácil Uma derrota Uma vitória Um empate Até agora na série B O Cuiabá tá liderando Mano Campeão Eu não sei se a gente vai ser Mas a gente tem que lutar Pela quarta colocação Esse é o objetivo Não interessa se vai ser campeão ou não Vamos lá Tá difícil Situação aqui tá difícil Até o meio da temporada A gente tem que pensar bem Nas contratações Pra não errar, mano E ó Lá vem o véio de novo Cobrar nossa Cheir nosso saco Começo não tá ruim Mas precisamos almejar mais alto Vamos Vencer mais partida Eu sei, véi Sei que não tem que perder Não tem que ganhar Vai me encher as paciências Que já Não é Mano tudo pra baixa d'égua Vamos ver O que tem de novidades Temos negociações aqui É Evolução do Jadson Ó, tem alguma coisa Falando só Eu falei Viu? Eu falei Claro, o moleque Ele foi zoando ainda Com certeza você percebeu Que o Jadson tem demonstrado Ser muito promissor Acredito que usá-los Nas partidas É a melhor forma De desenvolver o talento Mas como sempre É claro que você Quem decide quem joga Tá vendo? Moleque é monstro Ó, negociações Vamos lá Quem mais recebeu proposta Ao meio atacante O Pedro Bicalho O Atlético aceitou Pagar um pouquinho mais Eu vou vender O Pedro Bicalho Que eu já tô ali Com o Marloni O Everton Felipe O Marco Antônio E ainda tem o Maurício No meio de campo Então eu vou aceitar vender Ganhar uma graninha E é isso, moleque Tamo com dinheiro legal ali Agora 151 milhões de reais Pra transferências Porém o salário é baixo Tem que mexer nessa questão De salário aí Deixa eu ver o que mais Tá todo mundo fechado Aqui, mano Vendemos a galera já, hein Conseguimos vender a galera Só que pena que essa galera Só sai no meio da temporada Pra dar aquela limpada, né Vamos lá Temos ali também Ah, mano O Dedé Podia entrar agora O Dedé, cara É uma pena, mano Que não vai entrar agora Deixa eu ver o que o Olheiro Trouxe de bom pra nós Trouxe alguns jogadores aqui, ó Ah, mas nenhum interessante Nenhum interessante Bravo Argentino Volantão 26 anos Ah, ninguém que me interesse não Bom D10 tá fechado Oh, agora dá pra fechar Com o Los Santos, né Dá pra fechar com o Santos Porque a gente vendeu O Pedro Bicalho Então vamos lá Mais um zagueiro contratado Dois zagueiros E um lateral esquerdo Contratado no episódio de hoje Vamos dar uma avaliada Dá rapidinho aqui A gente já tem então Um lateral esquerdo Contratado É... A gente vai precisar Eu vou manter o Marcelo Hermes Por enquanto Carlos Augusto E o Diogo Barbosa São três laterais esquerdo Lateral direito Como eu troquei o Edilson Eu vou precisar buscar Um lateral direito Reserva Ou até titular Pro Gianley O lateral direito E o Valdir Eu vou tentar vender Só que ninguém tá querendo Comprar esse maluco, mano Quantos anos tem o Valdir? Eu tenho 19 anos, cara Vamos lá Eu vou mexer um pouco Nos treinos, eu acho Ou vamos direto Pro próximo jogo Deixa eu ver Deixa eu ver como é que tá Aqui o calendário É contra quem? Molecado, eu vou mexer nos treinos Que eu já tô, né Enrolando faz um tempo aqui Vou logo mexer E aí eu deixo pra gravar Mais jogos nos próximos episódios, tá? Vamos lá Treino de habilidades Vamos ver como é que tá isso aqui Eu posso colocar alguns jogadores Eu posso colocar alguns jogadores pra treinar Pedalada, chapéu É isso aqui, mano Eu não sei muito Selecionar jogador pra treinar Tem dois jogadores que podem treinar O William e o Marlon Eu vou colocar pro Marlon Que é mais novo Toque duplo Vamos ver se tem algum jogador Ah, não tem como Eu só tenho como escolher um treino por vez Escolher um jogador por vez É, então não tem como Eu vou mexer nesse treino aqui Não, vou mexer no treino aqui, ó Aqui, que interessante Vamos lá Vou treinar o Gustavo Vou pra ser artilheiro Né, tem várias aqui, ó Pra eu poder colocar Vou colocar como artilheiro Marcelo Moreno artilheiro Vinícius Popó Esses aqui eu não vou mexer Porque já tá vendido O William Puxar a marcação Não, vou colocar o William Pra ser o armador criativo Ala produtivo também Isso aqui aumenta algumas habilidades no desarme Talento, esse aqui, ó Armador criativo Vou colocar ele ali Mas pra ser mais o Coringa do meio de campo Do time ali Do meio pra frente, né Ele vai ficar meio livre ali, mano No meio de... né Não vai ter muita posição definida Esses aqui eu não vou mexer Que tá vendido Aqui o Wellington Homem de área Não, ele não tem que ser homem de área Mano, ele tá jogando pelos lados do campo Ele tem que ser Puxa a marcação Ou então Ala produtivo Vou colocar ele como Ala produtivo Rapaziada É... Deixa eu ver o Marlon Armador criativo Eu não sei Eu acho que eu vou colocar ele Clássico número 10 Lateral móvel Meia versátil Jogador de infiltração Como que eu posso colocar o Marloni? Artilheiro equilibrado Puxar a marcação Cara, eu vou colocar ele como armador criativo Ali o Marloni É... Everton Felipe Esse eu vou colocar como Um 10 Clássico número 10 Porque eu quero que esse cara Seja um camisa 10 Mas tá difícil, cara Beleza O Marco Antônio Eu também vou colocar como Armador criativo É... O Maurício Esse cara eu queria colocar mais velocidade Colocar como puxa Puxa a marcação Junior Urso Meia versátil Tá top Jadson Clássico número 10 Jogando muito o Jadson Só que ele não é clássico Ele é mais como marcador Como primeiro volante Mas eu vou deixar assim Tá dando certo Tá dando resultado Eu não vou mexer, né? Vamos lá Quem mais? O Jean Zagueiro ofensivo É... Diogo Barbosa ofensivo Marcelo Hermes ofensivo Ok Os zagueiros O destruidor O Marlon Será que o Marlon vai destruidor? É... Zagueiro ofensivo Zagueiro defensivo Colocar ele como zagueiro É... Deixa ele assim mesmo O destruidor Tá legal Acho que é isso, mano Acho que é isso Não tem muito mais o que... O que mexer nos treinos Não tá feito os treinos E agora é aguardar, né? Pra gente chegar às novas contratações Bom Eu vou encerrar esse episódio por aqui Eu fiz um jogo só, né? Cruzeiro e Chapecoense Mas, cara, foi um episódio Hoje foi um dia que eu já postei mais três vídeos Então eu postei um vídeo Às nove da manhã Um vídeo a meio-dia Um às cinco horas da tarde De Master League Se você não assistiu E esse aqui Às oito horas da noite Então São quatro vídeos todos os dias Amanhã tem mais quatro Espero que vocês estejam gostando Dessa quantidade de vídeos É nóis Assiste o que você não assistiu ainda Que amanhã cedo Nós estamos de volta Fechou? Se não me segue no Instagram Arroba o Brasil É do leque É nóis Estamos jogando bem, mano Vocês estão vendo a evolução do time Porém tá faltando os gols, né? Então a próxima vai melhorar esse trem aí Valeu!